Eita! Quase que eu não volto mais pra fazer vídeo, minha nossa senhora! Mas, ó, hoje vamos fazer um diário da bariátrica revisão, oito meses, minha gente, tem oito meses que eu fiz a cirurgia bariátrica. E eu não acredito que foi ontem que eu era gorda e eu não sou mais. Vamos falar de números, que é o que todo mundo pergunta e eu já vou anunciar pesos e perdidas e etc. Ou, anotei aqui. Eu iniciei o processo da cirurgia bariátrica com 210 pounds, que dá exatamente 95,254 quilos. Vamos dizer que 95 quilos. Hoje, eu estou com 123 pounds, que dá 55,245 quilos. Ou seja, eu perdi 85 pounds, 85 pounds e em quilos são 38 quilos, mais ou menos. Ô, 38 não, como é? E em quilos são 40 quilos, digamos. 40 quilos. Deixa eu notar, porque depois eu refalo de novo. Então, ao todo, de perda, vou botar aqui no caderno, de perda eu perdi 40 quilos em oito meses. Gente, 40 quilos é muita coisa. Eu praticamente reduzi meu corpo em metade e as pessoas na rua começam a dizer agora que eu estou muito magra, mas eu não ligo. Vamos lá aos prós e contras da bariátrica. Vamos lá falar já deste probleminha, que para mim não é problema, que é a flacidez. Gente, a flacidez vai chegar para todo mundo que faz a cirurgia bariátrica. Não se iluda que você não vai ficar flácida, porque você vai. Agora, existem as pessoas que vão muito para a academia, que parará, 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 e conseguem tonificar, deixar um pouco menos mole a pele. Porém, continuam flácidas sim, principalmente as que perdem muito peso. Lugares que ficaram muito flácidos em mim foram braço, porém não me incomoda. Eu consigo colocar a blusinha curta de boa, aqui embaixo da axila também não ficou muito mole. A entrecoxa, deixa eu levantar para vocês verem. Lugares que ficaram flácidos foram braço, essa partezinha aqui da coxa está bem molinha. Deixa eu levantar para vocês verem. Vou botar a minha perna aqui em cima. Essa parte aqui da coxa, como vocês podem ver, está super mole. Minha perna nunca foi tão mole assim, porém, isso não me incomoda, porque a minha perna se reduziu apenas a isso. Isso aqui tudo é gordura mole. E barriga, porém, a minha barriga não está tão mole como eu achei que fosse estar. Graças a Deus, a barriga ficou até que ficou ok. Então, flacidez é uma coisa que vai acontecer, porque a gente antes fazia do nosso corpo uma lixeira. A gente botava para fora, botava para dentro tudo. Tudo que a gente queria, a gente botava para dentro. E hoje não, hoje a gente seleciona mais o que a gente vai comer. Outra coisa que para mim foi a coisa mais difícil, na verdade, isso para mim é a coisa mais difícil ainda de acostumar, porque eu sempre tive muito cabelo e hoje eu estou reduzida a nada. Depois de oito meses, vocês podem ver, isso aqui tudo é cabelinho novo nascendo. Eu estou com bastante cabelinho nascendo. Eu fiquei com muita falha na cabeça, ó. Ó, vocês podem ver, pronto. Aqui já dá para ver, vocês verem aparentemente, a queda de cabelo foi muito grande. Principalmente aqui na frente, mas em geral, no couro cabeludo inteiro, ó. Vocês podem ver, eu estou com bastante buraco. Eu nunca consegui ver tanto meu couro cabeludo igual ao buracão que tem aqui na frente, ó. Eu nunca consegui ver meu couro cabeludo igual eu estou conseguindo ver agora, devido à queda do cabelo. Eu tive que cortar o cabelo curto, porque ele grande, estava caindo demasiadamente. Então, eu fui cortando, cortando, até que eu cortei no mais curtinho. Ele já está crescendo. Eu agora pretendo não cortar mais. Vou ver se eu consigo deixar ele pelo menos aqui, para ver o que vai acontecer. Parou de cair cabelo? Digamos que quase. Continua caindo ainda um pouco, mas quase. Ainda cai um pouco, porém não é como antes, que fazia bolo quando eu ia tomar banho. Mas eu estou com muito pouco cabelo. Ele aparentemente parece ter muito, porque eu sequei o cabelo no secador e ele está cheinho, tá? A alimentação. Hoje eu consigo comer praticamente tudo. Eu vou a restaurante, a festas, tudo normal. Só que eu acho que agora é uma escolha minha saber o que eu vou colocar para dentro do meu corpo. Então, não pense você que eu estou a louca da cirurgia bariátrica, que eu não como mais nada. Gente, a única coisa que realmente eu abdiquei da minha vida foi refrigerante. Eu não vou beber mais refrigerante. E eu sinto que a minha pele ficou muito mais bonita depois da cirurgia bariátrica. Eu estou me sentindo muito melhor. Então, eu não quero mais voltar a ter aquela vida sedentária e voltar a ser gorda. Então, quando eu como alguma coisa, eu penso três vezes antes de comer aquilo. Eu consigo ir aniversário. Eu, antigamente, eu comia um monte de docinho. Hoje eu como um, dois docinhos e estou satisfeita. Eu não passo vontade, eu sempre como, mas isso sou eu, tá? Tem pessoas que preferem não comer e tem pessoas que comem e conseguem ter uma vida normal. Eu consigo ir para qualquer restaurante e vou achar alguma coisa para me comer no cardápio do restaurante. Então, isso para mim não é problema. Intolerância. Eu tenho um pouco de intolerância à carne. Hoje, carne é uma coisa que não me faz bem. E, geralmente, ou a maioria das vezes que eu como carne, eu fico com aquele sentimento de que algo não está bem, algo não desceu bem. Eu fico meio indigesta. Não sei se existe essa palavra. Eu fico me sentindo um pouco mal. Mas não é mal de passar mal. É a barriga que não fica muito bem. Então, carne hoje é uma coisa que não me faz muito bem. O que eu gosto mais de comer? O que eu gosto mais de comer é frutos do mar, salmão, peixe, camarão. Eu amo camarão. E frango. Mas depende do frango. Se for um frango molhadinho e etc, com pouco tempero, é bom. Se for um frango mais seco e muito temperado, já não é tão bom. Então, vai depender e, na verdade, eu tenho que comer para ver o que vai acontecer. Verduras em geral, eu gosto de todas. Brócolis, batata doce. A única coisa que eu não como muito é batata comum, mas o resto eu como de tudo. Salada, alface, eu adoro. Arroz, eu já não gostava de comer arroz. Então, eu não como mais arroz mesmo, porque eu não gosto de arroz mesmo. Nunca gostei. E agora que eu não gosto mesmo. E macarrão e massas. Macarrão eu quase não como. É raríssimo eu comer macarrão. E eu consigo comer metade de um pãozinho francês. E fritura, essas coisas, é uma coisa que eu não gosto mais de comer como antes. Graças a Deus, eu achei que isso fosse ser uma coisa bem difícil, porque eu sou chegada num carboidrato, mas eu estou passando super bem. Estou bebendo bastante água, coisa que eu estava com dificuldade. Agora eu voltei a beber água. É bem gelada, eu gosto de água muito gelada. E as pessoas às vezes me perguntam, vamos supor que se é uma garrafinha de água, se eu consigo virar e tomar água em vários guti-guts, né? Eu não consigo igual antes, muitos guti-guts, mas eu tomo uns 3, 4 assim rapidinho. E já fico de boa. Não consigo tomar muita água rápido, que dói um pouco. Com relação à perda de peso, eu meio que dei uma parada. Eu acho que eu estou perdendo peso bem devagarzinho agora. Eu devo estar perdendo um pão de tipo 1 quilo ou 2 por mês, mas eu acho que no máximo isso, porque eu já estou bem magrinha. Eu vou ver meu médico agora só em janeiro, né? E o meu endócrino, eu acho que eu vou ver ele em novembro. É, acho que em novembro. Com relação a roupas, eu, graças a Deus, eu mantive agora, nesse verão, o mesmo número de roupa. Eu estou vestindo 6, folgado, mas se eu quiser o 4, eu consigo botar o 4, porém, é aquele 4 que fica meio apertadinho, mas eu já consigo vestir um 4. Mas como eu não gosto de roupa apertada, eu mantive o 6, que o 6 deve ser um 38 do Brasil, tá? A parte de cima, de blusa, eu estou M, porque eu tenho busto, então eu uso M. Com relação, estou passando o carro aqui na rua, desculpa o barulho. Com relação a passar mal, a vomitar, faz muito tempo que eu não passo mal. E eu passo mal se eu comer muito rápido, se eu não mastigar bem. Tirando isso, é vida normal mesmo, eu continuo tendo pouquíssima fome. A fome vem, porém, eu como muito pouco e já sacio a minha fome. Eu acho que eu acostumei o meu estômago a receber pouca quantidade, né, por vez. Então, eu acho isso ótimo. Não me arrependo, tá? E pra quem quer saber, é um regime pra vida toda. Não adianta você falar que a bariátrica é 100% da magreza, porque não é. A bariátrica foi uma grande ajuda, porém, você tem que viver de dieta a vida toda. Então, é uma vida regrada com escolhas, né? Você vai pros lugares, você escolhe o que você vai comer. Você quer voltar a ser gorda? Eu, pelo menos, não quero. Então, quando eu tô nos lugares e quando eu quero comer alguma coisa, eu sempre penso, meu Deus, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Eu tava pensando agora no quarto. Eu nunca aproveitei o verão tanto como eu aproveitei esse ano. Porque a gente tá mais feliz, a gente, na hora de sair, a gente tem roupa pra escolher. A gente, quer queira ou quer não, a parte física é uma parte que influencia muito no bem-estar da gente. Se a gente não tá bem fisicamente, é tudo uma merda. E, no meu ponto de vista, eu tô muito mais feliz. Eu tenho curtido muito mais a minha família, meu marido, as vezes que a gente sai. Eu não me canso com facilidade. E isso é uma coisa que tá me deixando muito feliz. Então, é isso o Diário da Bariátrica de 8 meses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se aconteceu algum fato novo, alguma coisa nova, eu volto aqui pra contar pra vocês. Mas eu vou ficar por aqui. Mil beijos e a gente se vê no próximo vídeo.